Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Bomba, atriz da Globo Carolina Jackman e não se controla e detona após ator Fabio Assunção virar piada no carnaval. Famosos defendem Fabio Assunção nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019, o ator é alvo de piadas e brincadeiras com relação ao seu problema de dependência química durante os blocos de carnaval. Uma das graças do carnaval é acompanhar as fantasias criativas inventada pelos foliões que conversam com algum acontecimento do momento. Mas, de acordo com Carolina Jackman, Paulo Villene e Mariana Rios, toda brincadeira tem um limite. Nesta segunda-feira, 25, os artistas soltaram o verbo na internet ao falar sobre as piadas que estão sendo feitas com o colega de trabalho Fabio Assunção, cujo rosto já virou até máscara. Entenda essa história. Carolina Jackman, Mariana Rios, Paulo Villene e mais famosos usaram as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para questionar piadas feitas por internautas e foliões durante o carnaval ao colega de trabalho Fabio Assunção. O ator sempre falou abertamente sobre dependência química, doença que enfrenta desde 2008. Porém, desde que foi autuado por desacato e dano ao patrimônio, começou a protagonizar memes nas redes sociais que zombam de seu problema de saúde. A brincadeira ganhou grandes proporções, chegando a fazer parte das fantasias da folia e de uma música do cantor Bartes, que possui o mesmo nome do artista, onde lê-se Hoje eu vou beber, hoje eu vou virar, o Fabio Assunção. Na época que a canção foi divulgada, inclusive, o artista entrou como ação de direitos autorais e todo o lucro que recebeu foi encaminhado para associações que cuidam de dependentes químicos. Atitude que foi elogiada por ex-namorada do artista Maria Ribeiro. Em defesa de Fabio Assunção, vários famosos publicaram mensagens de apoio. Mais humanidade aos seres humanos, escreveu Paulo Villene em suas redes sociais, onde foi apoiado pelo padre Fábio de Melo, Isabela Garcia, Cleber Toledo, Fernanda Rodrigues, Pati de Jesus e outras celebridades. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.